O jovem conduzia uma estrada com placas de realeza quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore, causando também danos em mais três carros que estavam estacionados, aguardando reparos em uma chapeação. O motorista não teve o nome divulgado, mas sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo SAMU ao pronto atendimento municipal de realeza. Policiais militares também foram informados do caso e uma equipe foi enviada até a rua Cristóvão Colombo para registrá-lo. Legenda Adriana Zanotto